A paz do Senhor, meus amigos e irmãos, sejam bem-vindos a mais um Devocional do Adorador. Estamos no 24º Devocional do Adorador, né? São 24 dias, 24 devocionais, 24 chaves poderosas sobre adoração como estilo de vida. Você que está nos acompanhando já sabe o que tem que fazer agora, né? Já sabe o que tem que fazer? Lembrou? Compartilha com todo mundo agora. Aproveita esse momento de introdução que eu sempre dou, que você já sabe o que eu vou falar, e vai compartilhando para todo mundo aí, enquanto a gente chega lá no ponto da palavra de hoje. Você que está fazendo esse vídeo pela primeira vez, está assistindo esse vídeo, né? Do Devocional pela primeira vez, esse é o Devocional do Adorador. São 365 lições. Nessas 365 lições, da primeira até a última, nós vamos ler a Bíblia inteira, meditando na palavra de Deus, e todos os dias, nessa chavezinha onde nós tiramos aqui o tempo, é para falar um pouco sobre adoração. Ou seja, as lições que nós vamos tirar dos textos são relacionadas à adoração. E você vai ficar impressionado, como em todos os livros da Bíblia, todos os textos e todas as histórias, tem um verdadeiro adorador, tem uma prática de adoração no meio, né? Então nós vamos tirar essas lições daí, tá bom? Então faça conosco, comece a partir de agora, se você depois quiser, e tiver tempo, e quiser interessar no que já falamos passado, para você acompanhar, né? Pode ficar à vontade, se não, pode começar a partir de agora e faça o seu ciclo aí de 365 dias, tá bom? Hoje é o 24º dia, nós estamos no livro de Gênesis, capítulo 22, e estamos falando da vida de Abraão. Então, eu disse aqui que ia precisar de alguns dias para falar de Abraão como um verdadeiro adorador, porque ele realmente nos dá muitas lições de ser um verdadeiro adorador. E também algumas coisas que ele errou, que é justamente lições para que nós não fizéssemos, já falamos nas lições passadas. Onde é que nós estamos agora na vida de Abraão? No momento exato em que Abraão está no monte e vai sacrificar Isaac, né? Então, Deus provou Abraão e o anjo apareceu na hora e falou, Abraão, não faça isso, já sabemos que tu és fiel, que tu és temente a Deus. E aí, foi a lição de ontem. Hoje, nós vamos falar do Deus da provisão. O verdadeiro adorador reconhece Deus e confia em Deus como o Deus da provisão. Vamos lá? É Gênesis, capítulo 22, versículos 13 e 14. Diz assim, Repetindo o versículo 14. Por isso, até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá, ok? Nós estamos aqui no momento crucial onde Abraão ia sacrificar Isaac, porque ele era temente a Deus e ele amava Deus acima de qualquer coisa. Nós vimos nos textos atrás, alguns erros que Abraão cometeu, principalmente depois que Isaac nasceu. Ele era um homem do altar, que construía altares, de adorar a Deus, de estar lembrando sempre de Deus a promessa. Mas quando Isaac nasce, ele passa a fazer festas, banquetes e de alguma maneira parece que Isaac substituiu o lugar de Deus no coração de Abraão. Então nós aprendemos ontem que o verdadeiro adorador sempre coloca Deus em primeiro lugar e o próprio Deus vai tomar conta das outras coisas que nós amamos. Nós vivemos na terra e é normal nós sermos apegados a algum item material. É normal nós gostarmos de algo que nós construímos. É normal nós gostarmos do nosso trabalho, do nosso emprego, de um bem material, de um bem de valor, de uma casa que construímos, de um sítio que alguém tem, de um carro. Seja o que for, isso é normal, somos humanos. O que não podemos é deixar essas coisas ocupar o lugar de Deus. Quando isso acontece, pode ter certeza. Deus vai te pedir. Deus vai pedir um sacrifício, porque o que ele quer é ser primeiro em nossas vidas. E aí foi assim com Abraão, mas a intenção de Deus não era matar Isaac. Assim como a intenção de Deus não é nos tirar coisas. Não, ele nos deixou nessa terra para vivemos uma vida em abundância. O próprio Deus diz que iríamos, se crermos nele e confiarmos, iríamos comer o melhor desta terra. Nós somos príncipes, reis, sacerdotes, tudo constituídos por Deus para morar aqui. E a única coisa que Deus pede ao homem é o quê? Me adore, eu te nasci, eu te fiz, você nasceu homem, eu te fiz para que você possa me adorar. Por isso é que Deus procura verdadeiros adoradores. Nós estamos 24 dias batendo nessa tecla e falando, Deus procura verdadeiros adoradores. É isso que Deus quer. Só que para ser um verdadeiro adorador, nós temos que ter a consciência de colocar Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Nas nossas vidas e confiar que Ele é o nosso Jeová Jireh, que Ele é o nosso Deus da provisão, que é Ele que é responsável por todas as coisas que nós precisamos. Se confiarmos nisso, então não vamos nunca colocar nada nessa terra, nenhum ser humano, nenhum bem material acima de Deus. Deus vai ser sempre o nosso primeiro lugar e Ele vai ser a nossa provisão. Quando Deus vê que Abraão era fiel e temente a Deus, então Abraão fala, não Abraão, não faça isso. Não precisa matar Isaac. Eu só queria te dar um susto, eu só queria te lembrar. Eu só queria você voltar os seus olhos de novo para mim e saber que Isaac existe por causa de mim. Abraão aprendeu a lição, deve ter se arrependido, deve ter tido um coração contrido. Lembra dos três dias que eu falei, ele caminhando ali até o Monte Moriá, onde ele viu de longe ali as coisas? Então naquele momento, naquele momento, Abraão entendeu e falou, Senhor, eu já entendi a lição. Mas se ainda assim o Senhor queres meu filho, eu vou te dar o meu filho, porque o Senhor que me deu, o Senhor pode me dar o quanto os outros forem necessários. E aí Deus percebeu que Abraão entendeu e impediu ele de fazer aquilo. Mas no exato momento em que Abraão, que ele ouve a voz do anjo e não mata Isaac, quando ele olha do lado, talvez ele escuta um barulhinho, e ele olha e era um carneiro amarrado num arbusto. Já estava amarrado num arbusto. Ei, quem amarrou aquele carneiro ali? Quem colocou aquele carneiro ali? Foi Deus. Pronto, preparado. Por isso que Isaac perguntou, temos a faca, o cutelo, a lenha, está tudo aqui. Cadê o animal para o sacrifício? O que que Abraão fala? Deus proverá. Jeová giré. Ei, só se fala uma frase dessa num momento de angústia, de dor, de decepção, de prova, de deserto. Um verdadeiro adorador. Porque um verdadeiro adorador, ele não olha as suas circunstâncias ao redor. Lembra que nós aprendemos lá atrás, um verdadeiro adorador, ele não vive por circunstâncias, pelas coisas que os seus olhos veem. O verdadeiro adorador, ele entra no coração de Deus e isso é em espírito. Por isso que Deus é espírito. Quando nós entramos no coração de Deus, entramos em espírito. E aí, em espírito, nós enxergamos as coisas. E quando nós enxergamos as coisas como o verdadeiro adorador, nós podemos liberar essas palavras loucas, proféticas. Deus proverá. Deus vai dar um jeito. Eu confio. Eu creio. Eu já vi o jeito passando por problemas sufocantes na vida, que você olha pra aquela pessoa e fala, como é que esse irmão tá conseguindo passar por isso. E você vai conversar com esse irmão e as palavras dele são, Deus proverá. Deus tá comigo. Deus tá na causa. Deus tá agindo. Quem já conhece? Quem conhece uma pessoa assim? Ou de repente essa pessoa é você? Pois é. Só um verdadeiro adorador, um louco apaixonado por Deus, por Jesus, é que pode proferir umas palavras como essa. Eu já passei algumas experiências na minha vida, aonde eu não via saída nem solução e ninguém ao meu redor via. Mas naquele momento eu simplesmente tava confiante e disse, Deus proverá. Deus vai dar um jeito. Alguma coisa vai acontecer. E eu parecia que eu tava tranquilo. Assim também, como eu já passei momentos em que eu não me contive e fiquei ansioso, fiquei angustiado, é do ser humano. Isso depende do nosso nível de adoração no momento. Aqueles que pendem mais pro Espírito vão refletir mais coisas do Espírito. Que pendem mais pra carne vão refletir mais as coisas da carne. A carne que eu falo as coisas do mundo, as coisas do natural, né? O nosso sentimento natural vai falar mais alto nesse momento. Por isso vem o medo, a ansiedade, o sofrimento, a angústia, a tristeza. Mas quando nós estamos com o nosso Espírito forte, aí sim vem a renovação, vem a alegria, vem o sentimento de paz, vem aquele sentimento de eu estou forte. Jesus passou por isso. Lembra do Jardim de Getsemane? Ele teve momentos onde ele suou e no seu suor saia gotas de sangue, de tão angustiado que ele tava. Mas ali ele orou a Deus, o seu Espírito ficou forte. E quando ele voltou pros seus discípulos, ele falou assim, Por dentro, por fora, eu posso até estar abatido. A carne, o homem pode até estar triste. Mas o meu Espírito está forte. Levante, vamos, temos coisa pra fazer. E aí ele dá aquela lição pros discípulos e também para nós. Então, se somos verdadeiros adoradores, Deus vai prover as coisas pra nós, mesmo nos nossos momentos de maiores dificuldades. Quando Abraão viu o cordeiro, ele pega o cordeiro, sacrifica o carneiro ali no lugar do seu filho. Deus aceita aquele sacrifício. E Abraão coloca o nome naquele lugar de Senhor da provisão. O Senhor que provê. Jeová Jireh. E é assim até os dias de hoje. Quem visita a Terra Santa e aqueles lugares, vai estar lá, o local onde Abraão fez o sacrifício. E o nome daquele lugar é assim até o dia de hoje. Para que lembrássemos o Senhor da provisão. Então, essa é a lição que nós tiramos dessa história linda de Abraão, que já está chegando no fim, né? Já está chegando no momento final, aonde ele passa em todas essas provas e esses testes. E nós não podemos nos esquecer. O verdadeiro adorador confia verdadeiramente que Deus é o Deus da provisão. Eu não sei qual é a área da sua vida que você está precisando de provisão. Ele é o Deus da provisão. É o Deus que você adora que vai te prover. Como isso? Adorando ao Senhor. Mas não precisa fazer mais nada, não. Você não precisa fazer mais nada. Você precisa adorar a Ele. Quem vai fazer é Ele. O resto é Ele. Olha, você já foi no dentista, obturar um dente, fazer um canal, fazer algo, botar um aparelho, fazer uma prótese, e você senta na cadeira do dentista e fala assim, doutor, estou sentado aqui. O que eu tenho que fazer? O que o dentista vai te responder? Você só precisa abrir a boca. Eu vou fazer o resto. É ou não é? Você já quis ajudar um dentista? Não, doutor. Deixa que eu te ajudo. Me dá um instrumento aí que eu vou fazer um lado aqui quando você faz o outro. Alguém faz isso? Não. Já foi num médico fazer uma cirurgia, um exame, alguma coisa? Você chega lá no médico e fala, doutor, é esse que o problema, o médico vai diagnosticar e vai falar, olha, precisa disso e disso e disso. Uma cirurgia, algo. E aí você fala, tá bom, doutor, o que eu tenho que fazer? O médico vai falar o quê? Só deita aqui, só senta aqui, vira de lado, alguns casos, toma anestesia que eu vou fazer o resto. Você já tentou ajudar um médico? Me dá um bisturi aí que eu te ajudo a me operar. Alguém faz isso? Não. Por quê? Você descansa e o médico vai fazer o papel dele. Então por que que com Deus você quer ajudar a Deus? Por que que você nos problemas seus, você entrega nas mãos de Deus, mas você quer dar um jeitinho? Você quer ensinar a Deus como agir na sua vida. Você acha que isso tá certo? Tá errado. Por isso que as coisas não vão bem. Então o verdadeiro adorador, ele simplesmente entrega nas mãos de Deus e descansa. É Deus que vai fazer. Ele é o Jeová Jireh. Ele é o Deus da provisão. E é isso que nós aprendemos aqui hoje. Creia e descansa. Tá bom? Eu vou orar pela sua vida, vamos fazer uma oração, e depois você já sabe. É o lugar onde você vai ter, um lugar para dois, você e Deus. Tá bom? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado pela história de Abraão, pelo que o Senhor fez na vida de Abraão. O pai das nações, das famílias, das multidões. Foi através dele, da fé dele, que nós podemos aprender todas essas lições. E de Abraão veio Isaac, e de Isaac veio Jacó, e os doze filhos, as doze tribos, e aí Jesus. E hoje nós estamos aqui, livres, pelo cordeiro que já estava preparado, desde a fundação dos tempos. Hoje nós aqui sabemos, Senhor, do plano da salvação. Mas antigamente, quando ainda Jesus não tinha vindo à terra, os homens não sabiam, e eles tiveram que crer, que confiar, que já havia um cordeiro preparado, desde a fundação dos tempos. Mas Senhor, que hoje nós possamos aprender, com essas histórias antigas, que o Senhor ainda é o mesmo, hoje, amanhã, e depois, e nunca vai mudar. E em todas as nossas vidas, em todas as áreas da nossa vida, o Senhor já tem a provisão para tudo. Traga essa confiança, cada vez mais para mim, e para todos esses que estão assistindo esse vídeo conosco. Perdoa as vezes que somos insensíveis, e deixamos de crer, é a falta à fé. Mas nos dê força, Senhor, para continuar. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém? Aprendeu aí essa lição poderosa de hoje? Pois é, o verdadeiro adorador age assim. Agora, vai para o seu lugar, um lugar para dois. Você e Deus. Fale com Deus. Coloque nas mãos dEle, adore a Ele, e entrega tudo a Ele. Fica tranquilo. Ele é o Deus da provisão. Deus te abençoe, e até amanhã, com mais um Devocional do Adorador. Tchau. Tchau. Tchau.